Paz, meus queridos, como vocês estão? Vocês estão de boa? Estão bem? Jesus Cristo tem entrado na tua casa e feito morada? Eu espero que sim, porque aqui vai tudo bem, graças a Deus. Eu sou o Érico Soares, seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Olha, eu vou colocar aqui três vídeos para você ver. Bem, na verdade, são dois vídeos para você ver que é algo que você vai ficar de cabelo em pé. É, senta para você assistir esse vídeo, senão você pode perder a força das pernas. Essa mulher não tem limite, essa mulher não tem jeito para ela. É só Deus a causa dessa mulher. Eu vou colocar esse vídeo para você ver aqui e vou fazer um pequeno comentário em cima disso aqui. Mas antes eu te peço licença para poder pedir algumas coisas para vocês aqui. O primeiro pedido que eu faço é que o seu joinha seja dado logo agora no início do vídeo. Se você não gostar do vídeo, você pode retirar o seu joinha ou dar o famoso deslike. Também, amigo, não esqueça de ativar o sininho na notificação, na opção todas. Não esquecer de se inscrever e o seu comentário. Ah, e também tem a internet do Alexandre, uma internet ilimitada no seu pré-pago. Não usa aparelhagem e não reduz. É diretamente do seu celular que dura o mês inteiro. Link na descrição, procura ele e seja abençoado. Vamos lá. Dei McCartney, uma mulher que, por muitas tentativas frustrada de ficar famosa, não tem dado certo. E, de vezes, sempre ela arruma algumas polêmicas para poder entrar no meio dos famosos, para aparecer no meio dos famosos. Tanto é que chega a aparecer. Tanto é que ela consegue, por algum instante, que algum youtuber grande venha falar dela, venha mostrar uma das suas loucuras que ela fez, e é de certo e tal. Eu já postei vídeo dela aqui que deu muitas visualizações. Eu acho que até mesmo mais do que deu no canal dela. Mas, enfim. A primeira loucura que eu acho muito loucura que ela fez é ter queimado a Bíblia e ainda ter zombado de Deus e xingado a igreja do Senhor. Essa é a primeira loucura. Mas, recentemente, agora, ela veio à tona. Eu vou colocar o vídeo aqui para você ver. Ela veio com a notícia. Ela estava chorando. E a notícia era que ela estava com um tumor na cabeça. A notícia que, aparentemente, tinha abalado ela. Aí tem um ponto. Que, nos próximos vídeos que ela trouxe, ela apareceu com alguns papéis lá, não abriu o papel, não apresentou os exames e disse que foi erro médico. Isso poderia acontecer? Um erro médico? Poderia acontecer. Mas analisa comigo. Uma mulher que zomba de Deus, que zomba de tudo, que, com polêmicas, quer crescer, quer ficar famosa e disser do tal. Ao revelar que ela está com câncer, a atitude de nosso cristão vai dizer Deus castigou ela. Aí, o que ela faz? Eu vou lá na rede social e vou falar que foi erro médico, que eu não estava doente coisa nenhuma. Essa é uma das hipóteses. A segunda hipótese é que, olha, prestem bem atenção, ela simplesmente fez isso para poder aparecer. Inventou um câncer para poder aparecer. Porque em um dos dois vídeos, nem que ela fala que está com essa doença e nem no outro que ela diz que foi erro médico, ela mostra papel nenhum provando essa enfermidade. Em nenhum momento ela traz o comprovante daquilo que ela está dizendo. Mas a loucura da cabeça dessa mulher a cabeça da mulher não sei o que acontece. Tem alguma perturbação na cabeça dessa mulher. Eu achei interessante um vídeo que ela postou. O rapaz comentou que ela não poderia morrer ainda porque tem muitas coisas para ela fazer. E uma dessas coisas é se arrepender de seus pecados. Eu acredito sim que Deus, na sua infinita misericórdia, não tem prazer na doença, na doença, na morte, na condenação de um ímpio. Não. Deus quer que essa pessoa se arrependa dos seus maus caminhos para que Deus, então, com a sua infinita misericórdia, o agracie com a salvação eterna. Esse é o desejo de Deus. Deus não tem desejo de ver ela doente. Deus não tem prazer em ver ela perder a sua vida, ainda que ela, com suas loucuras, loucuras, a fruta de Deus. O desejo de Deus não é ver ela morrendo, mas sim ver ela se arrepender. Mas é claro que assim como pra ela, assim como pra todo mundo, o arrependimento não vem da parte de Deus. Vem da minha e da sua parte. Se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e buscarmos a Deus, Ele nos perdoará e nos dará o direito à salvação e uma nova vida em Cristo Jesus. Quando eu me arrependo dos meus pecados, Jesus está pronto para me perdoar e me dar uma nova chance de viver. Uma nova chance de fazer tudo certo. Quando eu não quero me arrepender e não me arrependo, um dia Deus fala, chega, eu dei tempo suficiente e você não se arrependeu. Aí, pode ser tarde demais. Queridos, esse é o vídeo de hoje falando sobre essa mulher. Vou deixar aqui pra você ver os dois vídeos aí da qual ela fala que está com câncer e o outro que ela fala que não está, que foi erro médico. tira suas próprias conclusões. Eu nunca leio e-mails. Nunca leio e-mails. E alguns dias atrás eu tive um sangramento. Fui para o meu hospital. Foi diagnosticada com corona pela terceira vez. e a gente imagina que a gente criança não pega, animal não pega, gato não pega. E nós não tomamos os devidos. cuidados. E foi por causa de um sangramento no nariz que eu fui para o hospital e imediatamente, depois de oito, nove horas de exames, eu descobri que eu estava com corona. Tudo bem, eu já peguei corona duas vezes, então, o sorporte é isso. O sorporte é isso. Porque, pelo menos para mim, quando eu peguei o corona, não foi muito difícil, mas imagina outras pessoas que sofreram. Eu já tive corona duas vezes, eu achei que ia ser uma coisa fácil, eu iria superar. Mas existem pessoas por aí que sofreram mais do que eu sofri. Que faleceram. Então, eu fiquei muitas horas no hospital, eles me deram alta, eles falaram bem assim, se você quiser ficar aqui no hospital, mais horas, porque vai demorar o resultado do exame, a gente já pode te dar alta, você vai para a sua casa, depois a gente manda tudo por enquanto para você. Olha, eu acabei, meu Deus, acabei de abrir o meu e-mail e descobri que eu tenho câncer na cabeça. E a minha avó faleceu de câncer na cabeça. E a minha avó faleceu de câncer na cabeça. e o meu sobrinho também tem câncer. Eu não consigo levantar desse chão. Eu não sei o que fazer. Eu não esperava por isso. Eu achei que 2020 estava terminando, que a gente ia ter um 2021 bom. mas não. Estou me sentindo assim, paralisada. Eu estou me sentindo sem forças. E eu sou uma pessoa que eu sempre lutei pela vida. Eu sempre lutei por todo mundo. Eu sempre lutei, tive esperança, tive força. E agora eu não vou desistir de mim. Eu vou lutar mesmo com câncer. Mesmo com tudo que eu passo na minha vida, tudo que eu passei, minha família e todo mundo, eu vou lutar por eles, eu vou lutar por mim. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Olá, pessoal. Aqui é a Dayma Carty. Eu vim trazer uma excelente notícia para vocês. Houve um erro médico no laboratório onde eu fiz o primeiro exame que detectou que eu tinha câncer. esse aqui era o que estava errado. Daí eu fiz outro exame. Daí, não satisfeita, eu decidi fazer o terceiro. Eu não estou com câncer. Glória a Deus! Não imaginam o prazer que é estar de volta. Obrigada. 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 Obrigado.